Momento fofura dos filhos versus pais grosseiros Pessoa miligana toda ocupada aqui, gente Fala, mamis Feliz dia da mulher, querida Olha, lembrou Obrigado, meu filho Olha, essa semana eu vou passar aí, viu Pra gente dar aquele rolezinho Pra gente comprar um presente, tá, rainha? Ai, meu filho, não precisa se incomodar, não, viu Não precisa se incomodar, só vem lavar o prato sujo Que vai ser um choque desde sexta-feira Que já vai estar me deixando muito feliz, viu Tá aqui, ó, na pia, ó Desde sexta-feira Ah, professor, o que eu posso dizer nesse dia dos pais do meu pai é Que eu amo meu pai, meu pai é meu alicerce Ô, Ricardo, que peste é essa que você fez aqui no banheiro? Você tá podre, moleque Nossa, vê se da próxima vez dá descarga direito, não diz Pai, eu tô em alma online Olha, essa camisa Oxi, desculpa, professor Esse povo é indo cagar, não Desculpa, eu aqui falando Eu vou preocupar todo mundo que eu amo meu pai Que meu pai é... Ai, tá, tá, tá Também te amo, mano Deixa o carnicê, por favor Desculpa, gente, desculpa Vai, vai Vai, vai, senta Ai, que saco, tá todo mundo fazendo Por que o meu não fica bom também? Ah, já sei Ai, caramba, você é muito cringe Crede Crede Como é que faz aqueles vídeos lá que tá todo mundo fazendo Que você aparece dançando? Ai, eu também queria fazer Hum, olha, tá querendo virar blogueirinha então Tá, eu te ajudo Mas nossa, mãe, já encheu o saco aquilo ali, não? Nossa, ninguém aguenta mais Ah, nossa, como você é chata, Crede Nossa, eu também já enchi o saco de você faz muito tempo E te aguento todos os dias, sabia? Mas mãe Ai, tá, 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 tá me deixando Não precisa mais me ajudar, não Estraga prazer Não precisa mais me ajudar